Cara, se liga, existem várias diferenças culturais entre Brasil e França. E tu tem quantos anos? Eu tenho 33, com cara de 45. Não, tem cara de 28, eu juro. Ah, ele sabe de 25. Então vai, a vasta maior parte da tua vida tu tava na França. Eu tava lá durante 25 anos. Aí tu chega aqui e encontra um país culturalmente muito diferente. Por exemplo, aqui as pessoas têm o costume de tomar banho todo dia. Não. Sim, sim. Primeiro, deixa eu só te dar um presente que é... Acabei de sacanear o cara e ele vai me dar um presente. É porque é assim que nós fazemos. Veneno pra nós francês é suco. Caramba! Eu estou legal isso aqui, cara. Só que eu tenho medo de não entender porra nenhuma. Não, mas isso não é um livro, é só a capa que replica uma editora famosa da França. Mas é, na verdade, um caderno pra você escrever. Ah, maravilha. Não sei se você sabe escrever, mas... As pessoas aqui no Brasil geralmente sabem escrever. E tomam banho. Vai lá, próxima pergunta. Mas isso sobre tomar banho... Não, sobre tomar banho eu vou responder de uma vez por todas, de maneiras... Mas porque eu entendo a curiosidade. Porque de fato tem a ideia que francês não tomam muito banho. Ideia, porra. É ideia ou é mentira ou é verdade? Vocês inventaram perfume pra não tomar banho, porra. Tem esse preconceito e essa ideia falsa, que foi o início da fake news, sabia? A primeira fake news foi essa, que francês não tomavam banho. Mas de onde vem? Porque de fato, no passado, as pessoas não tomavam muito banho. Ah, então tá explicado. É, mas tinha muitos fatores. Teve a guerra, racionamento de água. A água passava doença. Nos prédios, em geral, tinha um banheiro por andar. Então, também isso não facilitava. Então, por conta disso, as pessoas tomavam um pouco banho. Meu pai é uma pessoa que às vezes... Eu não quero falar mais. Eu te amo, inclusive, mas... É que ele não fala português. Mas às vezes ele ficava um tempão sem tomar banho e tal. Já aconteceu, já aconteceu. Que bonito isso aqui, cara. Obrigado. Imagina, cara. Imagina. Isso também é uma gira engraçada. Imagina. Imagina o quê, velho? Imagina ele falando com um curitibano. Que fala, fala, fala no final, daí. Daí? Nós já discutimos sobre gira. Tem certas giras aqui que realmente não fazem pra nós. Só pra encerrar no banho, então... Foi mudando. As gerações mais novas, elas tomam mais banho. Só que o brasileiro toma três banho por dia, cara. Então, não tem como igualar. A gente toma um e tá bom, já. Por dia? Por semana. Não, por dia. O dia é o quê? O dia é sete... Sete noites. Não, não. A gente toma mais. A gente toma um por dia. Eu acho que é um por dia. Eu também tomo um. O Brasil também tomo uma vez por dia. Essa piada não é tão engraçada assim. Ele é muito gentil. Eu me sinto engraçado com você. É interessante ver um francês tentando se defender do fato de que as francesas não tomam banho. Mas não é verdade que vocês inventaram o perfume porque vocês não tomam banho? É, dizem que é. Dizem que foi. Como assim dizem? Tu não é francês? O francês tinha que saber disso. Não, eu não sei. Não? Você é brasileiro, você sabe o nome completo da princesa Isabel? Ué, o que tem a ver? Tudo. O quê? Bom, é verdade. Tem a ver mesmo. É brasileira? É. A Elisabete é brasileira? Princesa Isabel. Ah! Eu tô ouvindo a Elisabete. Eu ia discutir aqui. Caralho, isso aqui tá foda, né? Que é um brasileiro, um francês e um angolano. Ah, eu vi a Elisabete. Um brasileiro, um francês e um angolano entraram no bar. Né? Ah!